E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje vamos falar o seguinte É... Devo ajudar a fêmea a tratar o filhote? Se devo, por que devo e como tratar? Aí são algumas opiniões que divergem, né? É... Eu ajudo no trato, tá? Aí se você... Aí quiser dar uma olhadinha no vídeo aí Para ajudar no trato Então eu uso A CC Álbio Essa eu fornei essa dieta para os filhotes Aí vi essas colheresinhas Que é de café, pode ser um tubinho de caneta Eu conheci uma tampa de caneta, né? Ou Se eles forem maiores vinhos Se forem maiores vinhos Não, não, não sei linda dessa Se é o maior e mais pintado Que é uma dessa Beleza? Então esse eu forneço eu mesmo Tá? E já se... Se fosse para os pais Eu forneço A farinhada Que é canários Ovo, né? Farinhada com ovo em pó, tá? Então você pode colocar ovo natural Se você preferir, né? Mas eu prefiro colocar ovo em pó Só a clara de ovo em pó É para não amarelar as algas Algumas espécies Algumas cores E para não influir na flor também Beleza? Esse é um tarim É um filho de um passipator Aí Com uma fêmea ancestral Tá? Ele tá Tá sendo criado por uma espanholinha Foi colocado para chocar nela Aí tinha quatro ovos Dos quatro Um ela quebrou Uma derrubou, né? E desses três que sobraram Apenas um estava galado Tá aí Tá pequenininho ainda Acho que tá com três dias Se eu não me engano E agora Aí dois canários, tá? Esses a maioria Vermelho mosaico Todos os canários Que eu vou mostrar na sequência Tá? Então o trato é bem interessante Porque às vezes Os pais não tratam regularmente, né? Aí por causa Que nem aqui no sul Por exemplo Está com clima frio Então às vezes Os pais Deixa a desejar no trato, né? E aí a gente entra É Dando um auxílio Se você tiver tempo Para auxiliar, né? Aí sempre dando uma atenção Maior Aos filhotes menores, né? Os menorezinhos Esses são Esses são vermelhos Tá? O pai de topete E a fêmea vermelho nevada Tá? Esses vão Tem uma imagem No final No final do vídeo Tem um vídeo Dos pais tratando Então os pais tratam eles Muito bem Aí Mas eu procuro Aí sempre ajudar no trato Aí até Os dias que eles aceitam, né? Sete, oito dias Eles aceitam o trato Depois disso Eles passam a A não querer mais trato Porque eles ficam maiorzinhos Já enxergam também, né? Já abriram o olho Daí eles passam A não querer o trato mais Tá? Esses são Aí três vermelho mosaico também A maioria dos filhotes É vermelho mosaico Aí dessa Dessa coluninha Que eu tô mostrando Também Sempre dando uma atenção Aí aos menores Observe o ovo index Ali, ó Aí que eu deixo junto Ó Com a seringuinha Puxando, né? Observa o ovo index Ali que Que eu deixo junto Aí que é pra eles Se apoiarem Pra ajudar eles Subirem pra Pra receber o trato, né? Como os menores A tendência É eles subirem menos Os pais vão dar a comida Porque chegar mais perto Vamos dizer assim, né? E aí eles tentam Dar pra todos Às vezes Normalmente, né? Mas nem sempre conseguem Tá? Então Muitas vezes Os menores Acabam comendo menos E ficando menores Por consequência Cada vez menor Que os outros E algumas vezes Acabam até Morrendo, né? Então a gente dá Quando a gente faz o trato assim A gente sempre procura É... Tratar mais Os menores Do que os maiores, né? Aí todos a gente Trata, lógico, né? Mas Um pouquinho mais Aí nos menores Esses são Cinco filhotes Também todos Vermelho mosaico Né? O casal também Trata muito bem Mas Eu sempre auxilia também No meu caso Que eu consigo Ir almoçar em casa Eu trato eles Três vezes por dia De manhã É mais difícil tratar Porque eles estão Muito sonolentos Muito mole de manhã, né? A gente bate, bate, bate Neles Nem liga Mas eu tento Dar um pouquinho de manhã Aí tento dar meio-dia E tento dar Meio-dia eu dou sempre E a tarde também A noite no caso, né? A minha luz É que ela desliga Oito horas Oito de pouquinho Então eu tento Tratar a noite tranquilo Tempo ir pra canaria Outro de boa Aqui aqueles pais Tratando, né? Aí o macho Vermelho topete E a fêmea Aí vermelha nevada, né? Aí tratando Os filhotinhos Tratam muito bem Inclusive Aí só que Com o auxílio Tudo acaba Ficando melhor, né? Aí acaba Funcionando melhor Vamos dizer assim, né? E essa aqui É uma fêmea de tarim Tratando, tá? Esse vídeo não é meu Esse vídeo veio De um grupo do WhatsApp Aí eu não sei De quem é Não me recordo De quem é, né? Aí por isso que é bom O pessoal colocar um Sinaco De alguma maneira Em cima Pra gente poder Passar os créditos Pra pessoa, né? O vídeo não é meu É de outra pessoa Aí ela tá com os filhotinhos Ali tratando, né? Aí é mais pra ilustrar a coisa Aí pra ficar bonitinho O vídeo, né? Vamos dizer assim, né? Mas Olha aí Ela trata Tudo certinho Mas se a gente puder Dar um auxílio, né? Aí além de Descansar um pouquinho Os pais A gente acaba também Ajudando no crescimento Mais rápido Do filhoto, né? Beleza? Se você curtiu Deixe seu like E até a próxima Fui